Você aí se interessa por computação e como ela pode ajudar a transformar as empresas, sua comunidade e o mundo? Então, Sistemas de Informação pode ser o seu curso. Na USP, Sistemas de Informação é oferecido em duas cidades. Na Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP Leste em São Paulo e no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos. Nesse vídeo você vai ficar sabendo mais sobre o curso oferecido na capital. Na EACH, o bacharelado em Sistemas de Informação tem duração ideal de oito semestres e oferecido em dois períodos, matutino e noturno. O aluno na EACH tem contato com diversas áreas de Sistemas de Informação e estuda aspectos de Informática e Administração. Então, primeiro você vai adquirir uma sólida formação em Exatas. Depois, vai se aprofundar em matérias específicas de Programação à Inteligência Artificial. Para completar, o curso oferece disciplinas relacionadas à Administração, Gestão de TI e Empreendedorismo, que visa estimular os alunos a abrirem seus próprios negócios no futuro. Isso permite que os alunos entendam melhor as necessidades de pessoas e empresas antes de propor e desenvolver sistemas computacionais inovadores e sofisticados para resolver problemas. O curso da EACH possui três ênfases. Tecnologia da Internet, Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Gestão de Processos de Tecnologia da Informação. Você deverá escolher entre as três, sabendo que cada ênfase possui seu próprio conjunto de matérias, mas que também nada te impedirá de cursar algumas matérias de outras ênfases do curso. Formado em Sistemas de Informação, você vai trabalhar programando sistemas inovadores. Isso significa que você vai poder modernizar e agilizar o processo de produção de uma empresa ou ainda desenvolver sistemas web. Você também vai poder trabalhar com Administração e Gerenciamento de TI, como analista de dados para apoiar as decisões de uma área dentro da empresa, como a de marketing, por exemplo, ou mesmo abrir seu próprio negócio, como uma startup. Inclusive, foi assim que nasceu o Facebook. Se você escolher estudar Neache, vai contar com quatro laboratórios didáticos de uso exclusivo dos alunos de sistemas de informação, além de outros laboratórios compartilhados e uma biblioteca central. Além disso, os programas extracurriculares da faculdade são muito interessantes. O PETSI, por exemplo, é um programa que tem como objetivo realizar atividades acadêmicas extracurriculares para complementar a formação acadêmica dos alunos. Eles organizam atividades como, por exemplo, o BXComp, um campeonato de programação para calouros do curso de sistemas de informação. Os alunos de sistemas de informação também têm uma empresa júnior, a Síntese Júnior. Essa é uma entidade sem fins lucrativos, formada e gerida exclusivamente por alunos que presta serviços de TI para empresas de pequeno e médio porte. Os alunos que participam dela terão um gostinho da experiência profissional antes mesmo de entrarem no mercado de trabalho. A faculdade também cedia a incubadora escola Abits, que auxilia pequenos empreendedores pensando sempre nos projetos que podem gerar impacto social positivo na sociedade. Então se você aí quer trabalhar com tecnologia e pessoas ao mesmo tempo, vem para a EACHE, vem para a USP!